Olha, Piauí vai ganhar a Casa da Mulher Brasileira. Tem previsão para ser inaugurada no próximo mês. Hoje, a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica contra as Mulheres conheceu as dependências do prédio para acertar os últimos detalhes da inauguração. Vamos ver. A visita aconteceu na tarde desta terça. Denise Mota, Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, conheceu as dependências do prédio da Casa da Mulher Brasileira de Teresina, no Piauí. O encontro serviu para acertar os últimos detalhes da inauguração, prevista para o próximo mês. A entidade vai prestar atendimento humanizado e integrado à mulher em situação de violência. Então, essa pactuação entre o governo estadual e a Prefeitura Municipal de Teresina, compartilhando a gestão da futura Casa da Mulher Brasileira, que pretendemos ser inaugurada em março, é muito importante. A Casa prevê um atendimento humanizado e multiprofissional para mulheres em situação de violência. A expectativa é de que o local seja entregue para a população no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. A Casa da Mulher Brasileira funcionará de forma integrada entre os poderes legislativo, judiciário e executivo, e ainda com órgãos de enfrentamento à violência doméstica, como a Defensoria Pública. O local deve passar a funcionar 24 horas. Nós do município de Teresina, da Secretaria Municipal, da Prefeitura de Teresina, estamos muito felizes com a concretização desse sonho. Então, tivemos em Brasília recentemente com o prefeito de Teresina, com a ministra Cida, nós fomos lá fazer o convite para que pudéssemos estar entregando essa importante obra numa data importante. Estamos apenas aguardando a confirmação da ministra, mas já estamos fazendo todo esse desenho para que a gente possa entregar no Dia Internacional da Mulher. A gente está inaugurando agora em março, no dia 8, a Casa da Mulher Brasileira de Teresina, com a presença da ministra e possivelmente do presidente Lula, que vai estar aqui. E a gente já inicia esse ano ainda a construção da Casa da Mulher Brasileira de Parnaíba. Então, outro serviço também que vai ter com os três entes federativos. Representantes do Ministério das Mulheres e das Secretarias Estadual e Municipal estiveram reunidos para debater o plano de ação. Na oportunidade, houve a formação do colegiado gestor e a escolha dos representantes que terão a missão de discutir os assuntos de forma coletiva. Na Casa da Mulher Brasileira, está previsto ainda a presença permanente do Ministério Público, Procuradorias Gerais do Estado e do Município, Vara da Justiça, Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria das Mulheres. Que venham mais casas desse tipo, como foi dito aí. A próxima é para Parnaíba.